Antes que você chegue falando que é um clickbait, sim, tivemos informações sobre novos lendários e mais Pokémons míticos adicionados no Pokémon GO E a gente vai dar uma olhada nisso aqui agora Mas, primeiro, se você quiser garantir aquele Pokémon Shiny maroto na sua conta Se inscreve no canal aqui agora e fazer esse vídeo dá um trabalho, meu amigo Mas dá um trabalho, então deixa o seu like aí, por favor Pra ajudar no canal, dá aquela força no vídeo, dá aquele carinho pro Furipe, beleza? Não custa nada, é só clicar no joinha Vamos lá então, galera É o seguinte, tivemos informações, olha só Informações descobertas pelos dataminers Que são aqueles caras que ficam minerando o código do jogo, entendeu? E eles descobriram algumas coisas muito interessantes sobre novos Pokémon Que estão entrando no jogo, além de outras coisas A gente vai dar uma olhada nessas informações aqui Mas eu tenho pra vocês um negócio muito especial nesse vídeo Que a gente vai dar uma olhada nos detalhes de cada Pokémon lendário Nas informações que a gente tem Como eles vão entrar no jogo, entre outras coisas Então fica nesse vídeo, porque ele tá bem legal, beleza? Temos aí, deu um trabalho pra fazer Deu um trabalho pra fazer esse negócio aqui Vamos lá então, olha só Atualização de textos dia 14 do 4 de 2021 Dia 14 não, Felipe, isso aqui é um 6, é dia 16, tá? Desafio global, inscrições na Pokédex para Ivelto, Zygarde e mais Olha só, vem comigo Desafio global, tivemos novos textos adicionados Esses textos são aqueles resources Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como eles utilizam isso dentro do jogo São os textos que aparecem no jogo Quando a gente executa determinada ação lá dentro do aplicativo, tá? Então temos aqui o resource ID Que é como eles chamam no jogo Quando precisa aparecer o texto ou a imagem em algum lugar E o conteúdo daquele resource Seja uma imagem, seja um texto Ou qualquer outra coisa desse tipo, tá? Temos aqui um que está em branco No Friend Score Description Eu imagino que aqui eles criaram um resource Pra caso nenhum jogador participasse do desafio global Por isso que esse texto tá vazio Ele deve ter essa mensagem lá Por alguma condição do desenvolvimento do jogo Ó, temos aqui Parece que eles estão tentando fazer Você dizer para os amigos gastar dinheiro dentro do jogo Olha essa mensagem que curioso, cara Chame seus amigos para participar do desafio... Para entrar no desafio global Essa é a primeira Ou seja, chame seus amigos para fazer raid aí Porque as raids agora, esses 40 milhões de raids aí, tá aí, né? Chame seus amigos para vir gastar dinheiro, tá? Parece que eles estão tentando Já li isso Olha só Todos os treinadores trabalharam muito, tal Para fazer e cumprir o desafio global Todos os treinadores que estão participando do desafio global Estão contribuindo para uma meta global Que vai ter bônus para todo mundo Tá? Isso aqui que tá escrito aqui, tá? Mas basicamente a que tá falando aqui Que é pra você chamar os seus amigos para gastar dinheiro É essa primeira aqui, ó Chame seus amigos para entrar no desafio global com você Vamos gastar passe de raid Vem gastar dinheiro com nós Olha só, galera Mudanças no texto mostrados no jogo Já que anteriormente ainda se referia aos desafios do GoFest Então agora a gente tem aqui essas mensagens referentes ao desafio global Que é o que tá rolando aí agora, né? Atualizações na Pokédex É aqui que a gente vai olhar Olha só Tivemos entradas para Pokémon Olha só Tivemos alguns aqui que já estão até no jogo Mas temos Ivelto, Zygarde, Volcanion E Rupa Adicionados Isso é muito importante Porque nós temos aqui Dois Pokémon míticos Da sexta geração Que são muito Mas muito Legais, galera Então Tivemos aqui essas informações adicionadas Que são a descrição de cada um deles na Pokédex Tá escrito aqui em inglês Mas eu vou mostrar para vocês de um jeito muito legal Que eu preparei para vocês agora Tivemos atualizações de missões O que é muito interessante Que essas missões são as missões do evento do Pokémon Snap Olha só Take snapshot Tire uma foto Para aparecer aqui Um Luvidisque Chinchou Ou Finion É isso aqui basicamente Ou tire uma foto Que vai aparecer um Pokémon Para aparecer um Pokémon Tire uma foto Para aparecer um Gildu De Santuru Ou Cacnia Tá Isso é bem legal também Que são As missões do evento Do Pokémon Snap E tivemos também aqui Uma inclusão Olha De resource Para som Então aqui olha só Como mencionamos Em um datamining recente Em breve você poderá ajustar o volume no jogo Em vez de apenas ligar e desligar Isso é bacana principalmente para a música Eu deixo a música desligada no jogo Porque fica muito alto o volume Então vai ser maneiro Se der para controlar Principalmente de maneira separada Os efeitos sonoros Com as músicas Isso aqui vai ser legal Tá Então a gente teve aqui Research adicionado E algumas pequenas atualizações Galera vamos ao que interessa Eu preparei para vocês aqui Olha só Qual foi a informação adicionada Do Invelton no jogo É a que está em vermelho Destacada aqui para vocês Olha Já coloquei ela em vermelho Para vocês verem aqui Quando as asas e as penas Da cauda Deste Pokémon lendário Se espalha Acho que eu estou desaprendendo a lei Tá Estou desaprendendo Vamos lá Quando as asas e as penas Da cauda deste lendário Pokémon Se espalham E brilham em vermelho É espalham mesmo? É Ele absorve a força vital Das criaturas vivas É um perigo Esse Invelton É um perigo Essa informação É a informação oficial Da Pokédex Que foi adicionada No jogo Tá Está no jogo Beleza Temos aqui então O novo lendário Invelton 717 Estamos aguardando A liberação dele Assim como a do Zernes Só vem Niantic Libera para nós Olha De acordo com o Pokémon GO Database Eu peguei as informações aqui Algumas são básicas Não tem erro Outras Podem Sofrer alteração Temos aqui ataque 275 Defesa 203 Pontos de estamina 270 O CP Pode ir de 1863 Até o 4192 Dependendo do level Que ele esteja Então Isso daqui Tem um range Muito grande De CP Que ele pode aparecer Inclusive nas raids Pode variar entre 2 E 2 E alguma coisa Dependendo Do level Que ele vai aparecer Nas raids Tá Mas basicamente Esse é o mínimo E o máximo Que ele pode aparecer É do tipo sombrio E voador Então quando a gente For montar um time A gente vai focar E montar um time Para bater nas fraquezas Quais são as fraquezas Do Invelton Elétrico Fada Gelo E pedra Esses são os Pokémon Que a gente vai utilizar Já vai preparando O seu time aí Quando ele entrar na raid Que esses são os Pokémon Que você vai utilizar Para enfrentar E Veltal Nas raids Beleza Resistência Terrestre Psíquico Sombrio Fantasma E planta Então esses é o que você Não vai utilizar E aqui a gente tem a versão Shine dele também disponível Vamos ver se já vai chegar Disponível no jogo Seria muito Mas muito interessante Se eles já chegassem No jogo Com sua versão Shine O outro lendário Que também teve Informação adicionada Na Pokédex Do jogo Dentro do aplicativo O aplicativo já está Com essa informação Foi o Zygarde Pokémon 718 A informação adicionada Na Pokédex Foi Quando o ecossistema Da região de Kalos Entra em desordem Ele aparece E revela O seu poder Secreto Olha só Que maneiro Ele tem ataque 203 Defesa 232 Pontos de estamina 239 O seu CP Como eu já expliquei A explicação Do Evelton Funciona também Para o Zygarde É o mesmo esquema Ele vai de 1399 A 3166 Dependendo do nível Que ele aparecer Nas raids Tá joia? Tipo dragão e terrestre Então a gente vai montar Um tipo aqui Com dragão Fada E gelo Que são as fraquezas Esses vão ser Os counters Que a gente vai utilizar Para enfrentar Zygarde Quando ele estiver Disponível Nas raids A sua versão Shine Também é muito Bonita Ele tem resistência Ao tipo elétrico Fogo venenoso E pedra Esses você exclui Não, não, não Não exclui Não exclui do jogo Esses você não vai utilizar Contra ele Nas raids Tá? Você vai utilizar O que está Na fraqueza Galera Olha só que maneiro Agora A gente teve Novas informações Dos míticos Adicionados No jogo Cara Isso daqui é maneiro demais Eu gosto muito Dos míticos Dessa geração Então a gente Teve o Rupa O Pokémon 720 Adicionado Ataque 287 Defesa 206 Pontos de estamina 190 Ele tem aqui CP máximo 1652 Aliás O mínimo 1652 E o máximo 3728 Mesmo explicação Dos outros dois Lendários Dependendo do level Ele pode variar Entre esses dois Números Aí Tá joia? A informação que foi Adicionada Na Pokédex É essa aqui Em sua forma Verdadeira Possui uma grande Quantidade de poder Lendas Sobre sua avareza Contam como Uma vez Ele roubou Um castelo inteiro Para obter O tesouro Escondido nele Olha só O Rupa É safadinho E ele tem Uma segunda forma Cara O que deixa ele Mais interessante Ainda Eu imagino Que a Niantic Vai liberar Ele nas duas Formas E não Não tem evolução São duas formas Diferentes Então Eu imagino Que ele esteja Vai ser liberado Nas duas formas Diferentes dele aqui Tá? Tipo psíquico E fantasma Fraqueza Sombrio E fantasma Então você vai utilizar Pokémons do tipo Frombrio Sombrio E fantasma Para enfrentar Rupa Será nas raids? Como será que nós vamos Enfrentar Rupa? Como será que Enfrentaremos Rupa? Deixa aí nos comentários Como você acha Que a gente vai Enfrentar Rupa Dentro Do Pokémon Go E para finalizar O meu Mítico Não mano Eu adoro Volcanion Cara Eu gosto Muito Do Volcanion O shiny dele É meio bizarro Mas Ele é bonito Demais Volcanion Teve também Sua informação Adicionada A Pokédex Do jogo Ele solta Ondas de vapor E desaparece Na névoa Densa Diz-se que vive Diz-se que Meu Deus Diz-se que vive Em montanhas Onde os humanos Não pisam Meu Deus Eu estou desaprendendo Ali Olha só Ataque 241 Defesa 210 Pontos de estamina 190 O seu CP Vai de 1409 A 3188 Dependendo do nível Da raid Pode ser que a raid Vai de 2 e 100 A 2 470 Dependendo do nível dele Entendeu? O nível que ele pode Ser adicionado na raid Pode interferir Nesse valor Mas deve ficar Entre esses dois Valores que eu mostrei Para vocês Tá? Ele é do tipo fogo E do tipo água Tem fraqueza Ao tipo elétrico Terrestre E pedra Então esses daqui Eu imagino Que o Volcanion Venha para raids Tá? Eu imagino E que seja level 5 Inclusive Tá? Meu palpite Qual é o seu? Quero saber Deixa aí nos comentários Então o que a gente Vai usar para enfrentar? Elétrico Terrestre E pedra Ele tem resistência A fogo Gelo, metal, inseto E fada Galera Essas aqui então Foram as informações Que foram liberadas aí Aliás Liberadas não Elas estão no código do jogo E foram descobertas Por dataminers Elas ainda não foram liberadas Mas a gente está aguardando aí O momento Que a Niantic Vai falar para a gente Que esses pokémon Estarão disponíveis Em algum evento Nas raids Qualquer forma que seja Eu estou muito hypado Para esses pokémon Eu queria muito Que eles chegassem logo No jogo Para a gente ter o que fazer No jogo Porque essas raids Já deu né Já deu A raid desses bichos aí Já deu Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deu um trabalhão aí Todos esses vídeos Deu trabalho para fazer Galera Montar as imagens Tudo mais Mas faço com todo carinho Para você Que está assistindo aí Beleza? Então se inscreve aqui Deixa o seu like Para dar aquele apoio Até o próximo vídeo Um grande abraço E Falou!